Olá, Aline Canuto, nobre musa do rádio Alagoano. Aline, neste momento eu me encontro nas margens da BR-316, no Avante, Atacarejo, aqui próximo ao nosso terminal rodoviário. E olha só, Aline, aqui do meu lado direito, encontra-se a nossa gerente comercial, Angélica Arruda, que vai passar para os nossos ouvintes, espectadores, e por que não dizer, clientes, Avante, sobre as ofertas nesta manhã de quinta-feira nublada. Eita, quinta-feira maravilhosa. Muito bom dia, Angélica, a repórter Julia Neves, programa Embala Total com Aline Canuto. Bom dia, Juliã. Apesar da chuva, né? Bom dia, cliente amigo, bom dia, ouvintes do programa. Sempre um prazer imenso estar com vocês nas manhãs de quinta-feira. E nessa quinta-feira, de feirinha Avante, com chuva, a gente traz um plantel de ofertas desenhado para você. Bora lá olhar aqui na minha cola eletrônica, Juliã. Vamos simbora. Quais são as ofertas, Angélica? Aê, vamos lá. Muita vitamina C, né? Esse tempinho de chuva aí. Hoje a gente traz kiwi importado de R$ 34,99 por apenas R$ 29,99 o quilo. Maçã, maçã nacional, catiunga, raúta, novinha, crocante, por apenas R$ 13,49 o quilo. Surfando ainda na vitamina C, laranja, pocã. Isso mesmo, pessoal. Repetimos a oferta da semana passada, a pedido de você, de apenas R$ 4,99 o quilo. Então, para pegar muita pocã, colocar no saquinho, ir para o sofá, assistir Netflix hoje. Ameixa importada, graúda de R$ 27,49 por apenas R$ 24,99. É isso mesmo, R$ 24,99. E para a dona de casa, aquela que fica aí ligada aqui no programa para pegar a oferta da semana aí, para fazer aquela comidinha gostosa para a sua família, a gente está trazendo hoje aí cebola a R$ 9,99 o quilo. E para acompanhar essa cebola, a gente traz tomate de R$ 9,99, que já é um mega preço, né, a crise, a crise do tomate aí. Por hoje, quinta-feira, tá feirinha avante, apenas hoje, R$ 7,99. Então, você, dono de restaurante, levanta do sofá, pega o carro, vem correndo para cá, compra só e compra essa cebola e esse tomate, você já garantiu aí a economia da semana. Muito bem, olha só, não perca tempo, vem para a feirinha avante, é toda quinta-feira, venha conferir, olha só, tomate nessa situação que está R$ 7,99, só aqui no avante, atacarejo. E sem contar também que aqui no avante, né, Angélica, você encontra tudo o que precisa. Tem padaria, tem açougue, tem banco 24 horas, tem o caixa aqui. Tem tudo, é quase um shopping. E essa semana, que só resta hoje e amanhã, nós estamos na semana do atacado, avante, atacarejo. Tudo, toda loja, a preço de atacado. Então, é muito desconto, é muita oportunidade e tudo isso para você, cliente, que nos segue, que nos acompanha. Muito bem, venha aproveitar a semana do atacado, é só aqui no avante, atacarejo. Angélica, muito obrigado mais uma vez por sua participação no programa Embalo Total. Beijo no coração, pomena dos índios. Diretamente do avante, atacarejo, para o programa de maior audiência do Rádio Alagoano. Programa Embalo Total, com Aline Canuto, repórter Julián Neves.